Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitch. Estou passando agora a aula 2 da ondulatória, onde nós faremos o estudo matemático. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Bem, então vamos iniciar aqui o nosso estudo matemático na ondulatória. Para iniciá-lo aqui, você primeiramente precisa saber identificar alguns elementos que são essenciais até para quando você se deparar com exercícios lá na frente. Então, aqui primeiramente nós temos essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada aqui, no total dessa figura, representa o ponto de equilíbrio da onda. Então, em relação a esse ponto de equilíbrio, você tem aqui uma perturbação. Essa perturbação nesse formato aqui é chamada de onda transversal e, nesse caso aqui, senoidal. Então, ela vibra na vertical e se propaga na horizontal. Então, em relação à linha central, esse ponto que nós vamos chamar aqui, que tem uma altura, a maior altura em relação a essa linha central, nós chamamos de Cristo. Esse ponto aqui que nós podemos chamar aqui, ele está no ponto mais baixo em relação à linha central, nós chamamos de vale, o ponto que se localiza exatamente sobre a linha central, nós chamaremos de nó. A distância da linha central à crista, a distância da linha central ao vale, nós chamamos de A, que simboliza a amplitude. Aqui também nós temos a primeira característica que vai te ajudar lá na frente, que é o pulso. O pulso, ele lembra aqui um ovo lá do Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro, onde que parece também um cupim, aqueles cupins que você encontra em pastos de invernado, ou até mesmo do boi, né? Ou simplesmente aqueles chocolates que o pessoal vende por ali, que tem esse formato. Isso aqui não representa um pulso. Toda vez que você tiver distância entre dois nós, e essa vibração aqui entre esses dois nós, isso aqui é denominado pulso. Então aqui você tem um pulso, o ponto dele de identificação maior é a crista, e você tem dois nós. E aqui esse pulso aqui, o ponto de identificação mais baixo dele é o vale, e você tem dois nós. Então a cada dois nós você terá um pulso. Então você tem nessa figura aqui, um pulso, dois pulsos, três pulsos, quatro pulsos. Por que que você tem essa facilidade de identificar os pulsos? Para determinar com segurança o comprimento de onda. Eu te apresentarei aqui agora cinco maneiras de você determinar ele com segurança. Primeiramente, o que que é esse comprimento de onda? O comprimento de onda pode ser representado pela letra λ, tudo bem que é um índice invertido, e a distância entre valores repetidos em uma forma de onda. Ou seja, toda vez que você tiver uma oscilação completa, você terá um λ, ou um comprimento de onda. Como que se identifica isso? Simples. Primeiramente, você precisa ter dois pulsos sendo formados de maneiras sucessivas. Que nem nessa figura aqui, isso aqui seria um pulso, ele não dará um λ, ele corresponderá a meio λ. Então, toda vez que você tiver um pulso, ele corresponde a meio λ. Se você tiver dois pulsos sendo formados de maneiras sucessivas, ou a distância entre três lãs, daí sim, você terá uma oscilação completa, um λ. Nesse caso aqui, vamos passar as três possibilidades iniciais de você achar o λ. A distância entre duas cristas é um λ, ou uma oscilação completa, por quê? Você vai pegar metade desse pulso, esse aqui inteiro, e metade desse. Você tem a formação de dois pulsos sucessivos. A distância entre dois vales é uma onda, por quê? Você vai pegar metade desse pulso, esse aqui inteiro, e metade desse. Você tem a formação de dois pulsos sucessivos. Ou a distância entre três nós, um nó, dois nós, três nós. A distância entre três nós possibilitou a formação de dois pulsos de maneira sucessiva. Então, você pode até identificar aqui na figura o número de ondas que ela tem. Então, vamos lá. Você tem aqui um nó, deixa eu até trocar aqui, vou colocar marcador de texto, que fica mais visível. Então, você tem aqui um marcador de texto, vou colocar o vermelho. Então, você tem aqui um nó, dois nós, três nós. Então, aqui você tem uma onda. Então, nós podemos contar quantas ondas tem na figura. O último nó da primeira onda é o primeiro nó da segunda. Então, um nó, dois nós, três nós. Então, aqui você tem mais uma onda. Aqui você vai ter o último nó da segunda onda, o primeiro da terceira onda. Então, você vai ter um nó, dois nós, três nós. Então, você tem nessa figura aqui, uma onda, duas ondas, três ondas. Então, está vendo? A oscilação se repetiu de maneira regular dentro do intervalo de tempo específico. Tudo bem? E esse que sobrou aqui, o que é isso aqui, então? O que sobrou aqui? Esse pedacito aqui, que sobrou aqui da onda. Isso aqui representa uma das maneiras de você identificar o tamanho da onda. Ele é meio pulso. Meio pulso corresponde a um quarto de onda. Então, para você ter uma onda analisando metade de pulso, ele precisará de quatro metades. Porque, se ele é um quarto, então, quando você obter uma onda, basta você multiplicar o valor, que é tipo esse aqui, por quatro. A distância entre dois nós, que corresponde a um pulso, corresponde a meia onda. Então, você precisa de dois pulsos para obter uma onda e quatro meia-pulsos para obter uma onda. Então, são as cinco maneiras que você tem de determinar um âmido. Aqui você tem essa figura. Ela te dá uma clareza maior nas três principais condições de você determinar o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, dois vales, ou quantos nós? Três nós. Tudo bem? Aqui você teria um pulso, dois pulsos, três pulsos, quatro pulsos, cinco pulsos, seis pulsos, sete pulsos, oito pulsos. Então, quantas ondas nós teríamos nessa figura? Um nó, dois nós, três nós. Então, aqui você tem uma onda. Um nó, dois nós, três nós. Você teria duas ondas. Um nó, dois nós, três nós. Então, você tem três ondas. Um nó, dois nós, três nós. Então, você tem nessa figura aqui quatro ondas. Quatro repetições que se repetem, vamos dizer assim, no intervalo de tempo regular. O que seria esse intervalo de tempo regular? Então, nós vamos entrar aqui nessa parte chamada equação fundamental do ambulatório, onde nós precisamos entender esses dois caras aqui. O primeiro deles, o período, que é symbolizado pelo T maiúsculo, e a frequência, que é uma homenagem ao Hertz, que é o descobridor de efeito antena no final do século XIX. Ele teve a incumbência de comprovar as previsões de Maxwell com relação às ondas eletromagnéticas. Então, o período é o tempo necessário para que ocorra uma oscilação. Então, toda vez que você tiver uma oscilação, o tempo necessário para que ocorra essa oscilação, nós chamamos de período, tudo bem? O número de oscilações que ocorrem na unidade de tempo, no nosso caso, que será em um segundo, ou seja, cada segundo que será dado em Hertz, que é o número de oscilações por segundo, representa quantas ondas foram formadas em um segundo. Voltando aqui para a nossa figura, vamos supor que essas quatro ondas da figura foram formadas em um segundo. Então, qual seria a frequência dessa onda? 4 Hertz, 4 oscilações por segundo. Então, nós temos aqui essa junção. Então, o período é o tempo necessário para que ocorra a formação de uma oscilação, e a frequência é o número de oscilações que ocorrem a cada segundo. Daí, a relação entre elas é o seguinte, o período é o inverso da frequência, e a frequência será o inverso do período. Daí, nós teremos condições de determinar a equação fundamental do ambulatório. Essa equação aqui é bem tradicional, lá no nono ano e no primeiro ano do ensino médio, onde o V representa a velocidade, o ΔS deslocamento, o ΔT o tempo. Elas podem ser utilizadas em outros conceitos, tanto no segundo quanto no terceiro ano, só que em uma escala subordinada, não igual ocorre lá no primeiro e no nono ano. Daí, nós vamos colocar no lugar do ΔS a representação de uma oscilação, que é o λ, e no lugar do ΔT o tempo necessário para a formação dessa oscilação, que é o período. Então, nós teremos velocidade de propagação da onda, λ, que representa o tamanho ou uma oscilação completa, e o período, o tempo necessário para que ocorra essa oscilação. Daí, como a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência, Então, nós chegamos aqui na equação fundamental da ondulatória, que também as características fundamentais da onda, que é velocidade, comprimento de onda e frequência. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa equação fundamental. Através dela, você consegue calcular quando fornecer exercícios com figuras ou não. Eu vou fazer uma aula depois só com exercícios, tanto utilizando a figura, quanto não utilizando, para você saber trabalhar com todas as equações aí. Por hoje é só, pessoal, promovendo a alfabetização científica com aulas semanais de física no canal do Professor Pitch. Então, felicidades e sucesso a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau.